CREIO NA PROMESSA DE RESTAURAÇÃO CREIO NA PALAVRA QUE CURAR FOI NA CRUZ QUE CRISTO JÁ PAGOU O PREÇO E SOBRE VOCÊ EU MINISTRO O RECOMEÇO TENHA FÉ SE ENTREGUE DE CORPO E ALMA SE ACALMA DEUS TEM TODO O PODER TODO O CONTROLE E ELE TE DIZ RECOBRE-SE LEVANTA DA CAMA RESSUSCITA PROMA NOVA VAMIDA ESPERANÇA SOBRE TI O RENOVO JESUS TE FARÁ RESPIRAR DE NOVO JESUS TE FARÁ RESPIRAR DE NOVO CREIO NA PROMESSA DE RESTAURAÇÃO CREIO NA PALAVRA QUE TU JURAR FOI NA CRUZ QUE CRISTO JÁ PAGOU O PREÇO E SOBRE VOCÊ EU MINISTRO O RECOMEÇO TENHA FÉ SE ENTREGUE DE CORPO E ALMA SE ACALMA DEUS EM TODO O PODER TODO O CONTROLE E ELE TE DIZ RECOMECE LEVANTA DA CAMA RESSUSCITA PROMA NOVA VIDA ESPERANÇA ESPERANÇA SOBRE TI O RENOVO JESUS TE FARÁ RESPIRAR DE NOVO JESUS TE FARÁ RESPIRAR DE NOVO Jesus, te fará respirar de novo Ele te diz, respira Ele te diz, acredita Levanta, toma o teu leito e anda Ele te diz, te amo, vou ser feliz É o meu plano, sua cura já chegou Nova vida eu te dou Ele te diz, respira Ele te diz, acredita Levanta, toma o teu leito e anda Ele te diz, te amo, vou ser feliz É o meu plano, sua cura já chegou Nova vida eu te dou Reconhece Esperança Sobre ti eu revovo Jesus, te fará respirar de novo Reconhece Reconhece Jesus, te fará respirar de novo Jesus, te fará respirar de novo Jesus, te fará respirar de novo Respira, respira